O C de lá, do sertão lá do cerrado Lá do interior do mato, da catinga do rosado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo viver na cidade sem me ver contrariado Por ser de lá, na certa é por isso mesmo Não gosto de cama mole, não como sem preto resmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como res desgarrada Nessa multidão boiada, caminhada, esbo O C de lá, na certa é por isso mesmo Obrigado Obrigado